O futuro da greve dos professores da UFMG Retificação de nome para transexuais e travestis E legislação que reconhece os direitos de um rio Esses são alguns destaques dessa segunda em Minas Os professores da UFMG vão se reunir nesta quarta em Assembleia Geral para decidir se prorrogam ou encerram a paralisação que já dura mais de um mês Na última reunião dos docentes, a categoria rejeitou a proposta de reajuste do governo federal e decidiu pela continuidade da greve A proposta apresentada manteve a falta de reajuste salarial em 2024 Oferecendo 9% em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026 E as unidades da Defensoria Pública de Minas, na capital e em outras 29 cidades do Estado Iniciaram as inscrições para retificação de nome e gênero para pessoas transexuais e travestis A ação acontece até o dia 28 de junho e atende as pessoas maiores de 18 anos A banca da DPMG vai avaliar as condições econômicas e a situação de vulnerabilidade para seguir com a solicitação Agora falando sobre meio ambiente Lideranças comunitárias do norte de Minas estão em busca de conquistar uma regulamentação pioneira no Estado Uma legislação municipal que reconhece os direitos de um rio e estabelece medidas para prevenção e manutenção do volume A lei dispõe sobre os direitos do rio Mosquito, do qual dependem dezenas de comunidades rurais que enfrentam o desafio histórico da seca A legislação será apresentada nesta terça em audiência pública da Comissão da Amazônia e dos povos originários e tradicionais na Câmara dos Deputados em Brasília Acesse nosso site para mais informações sobre essas e outras notícias relevantes em Minas Segue a gente e até a próxima!